Oi gente, olha aqui que coisa maravilhosa. Me perguntaram o que é ser avó. Gente, avó é a coisa melhor do mundo. Eu tenho cinco netos, mas no momento eu tenho três netos aqui ao meu lado. Queridíssimos, eu acho que a emoção de ser avó é maior do que quando a gente é mãe. Gente, é uma coisa maravilhosa. Essa daqui quando nasceu, que eu vi a minha mãe, eu até chorei. Não foi? O Pedro eu vi depois, por isso que até não sei, porque já tinha passado mais um pouco. Mas não tem emoção maior do que ser avó. Eu sou avó de João Felipe, da Ana Clara e do Lucas Reis. Tudo de bom na minha vida é ser avó de cinco netos.